Olá, aqui é o Victor Palandi e nesse vídeo vamos analisar a Testolone, um dos SARMs mais utilizados para ganhar de massa muscular. Ele também é chamado de RADI 140, a gente vai entender mais detalhes sobre ele, dosagem, tempo, colaterais, estudos científicos, enfim, uma análise completa aí para você tomar sua decisão com muito mais ciência e conhecimento. Bora lá! O RADI 140, ou então Testolone, foi desenvolvido pela Radius Health Inc. A ideia, claro, de todo SARM é servir como uma ajuda no tratamento de pessoas ou com câncer ou com caquexia, ou às vezes uma osteoporose muito grave, enfim, pessoas que estão realmente muito debilitadas e precisam de massa muscular. A ideia do SARM é ele ser um modulador seletivo do receptor androgênico, então ele trabalhar com os receptores androgênicos presentes nos músculos e nos ossos apenas, então não trazendo o risco, por exemplo, ao homem de desenvolver câncer de próstata, em teoria. Só que ainda existem poucos estudos científicos, aqui a gente vai trazer dois para a gente dar uma analisada, tá bom? Mas vamos lá! Qual é a dosagem que o pessoal costuma utilizar para ganho de massa muscular? Costuma utilizar de 10 a 30 miligramas por um período de 8 a 12 semanas, esse é um ciclo médio de uma pessoa com Testolone. Não é o que eu recomendo, tá? Eu não estou recomendando nada, não é um guia para você seguir, eu estou apenas dando informação para você, tá? Então, eu realmente não recomendo o uso, eu vou te explicar daqui a pouco o porquê, eu não acho que as pessoas deveriam utilizar isso para ganho de massa muscular, mas eu estou trazendo essa informação porque é importante pelo menos a gente ter conhecimento compartilhado. A meia-vida da Testolone é de 20 horas, ou seja, pode ser feito numa tomada só, então não precisa fracionar de 8 em 8 ou 12 em 12 horas, pode tomar todos os dias no mesmo horário para conseguir ter os benefícios. Ah Vitor, mas a meia-vida é de 20 horas, não 24 horas, só que meia-vida é o tempo que leva para a metade da substância embora do seu sangue, embora do seu corpo, ser filtrado e ir pelo xixi. Então, o que acontece? Não zera de uma hora para a outra. Meia-vida, por exemplo, você tomou 30mg hoje, daqui 20 horas você vai ter 15mg, daqui 20 horas depois disso você vai ter mais 7,5mg, depois você vai ter mais 3,75mg, ou seja, a substância demora vários dias para sair do seu corpo, por isso que quando você toma alguma coisa que te dá um efeito colateral, te dá alergia, você fica vários dias ruins, porque por mais que você pare de tomar, a substância continua na sua corrente sanguínea e cada substância tem um tempo de meia-vida. Por exemplo, o T4, que é levotiroxina sódica, ela tem uma meia-vida de 7 dias, então se você toma hoje 100mg, daqui 7 dias você vai ter 50, daqui 7 dias depois, daqui 2 semanas, você vai ter 25, ou seja, isso vai levar pelo menos 1 mês para você conseguir se livrar dessa substância no seu corpo. Então, é interessante ficar sempre atento à meia-vida das substâncias para você saber também o tempo que vai levar para sair do seu corpo, tá bom? Bom, a testolone, ela causa a supressão da testo, da produção endógena de testosterona, então seu corpo vai parar de produzir testosterona, o que pode causar problemas depois, como falta de libido, ou então o seu guerreiro não funcionar tão bem, te deixar na mão, ele não subir, ou então ele subir vai ficar meia-bomba, você também pode ter problema com produção de espermatozoide, então você vai ficar temporariamente infértil, também ainda não se sabe, mas pode ser que tenha alguma relação hepatóxica, né? Hepatotóxica, que é toxicidade no fígado, ainda não é comprovado porque tem poucos estudos, mas por exemplo, ligandrol, já viram que tem essa relação, testolone talvez tenha também, então os colaterais são basicamente os mesmos de um esteroide anabolizante, com a diferença que ainda é menos seguro e tem poucos estudos relacionados a eles, ou seja, quem toma hoje SARM na verdade está sendo uma cobaia, porque não sabe os riscos que isso vai trazer a médio e longo prazo, por isso que eu sou contra o uso de SARMs, ok? Para esse fim de hipertrofia, de perda de peso, de performance. Bom, mas tem um ponto muito legal dele, que eles estão relacionando a testolone com uma ajuda no câncer de seios, no câncer de mama das mulheres. Por quê? Porque o rádio 140, que é o nome da substância da testolone, ela parece suprimir o gene ESR1, que está relacionado justamente ao câncer de mama. Então, pode ser uma solução bem legal, uma coisa, um coadjuvante no tratamento às mulheres que estão com câncer. Ainda precisa de mais estudos para se comprovar, mas é um ponto aí que pode ser positivo. Também tem uma relação que talvez ele possa ser neuroprotetor, porque testosterona em si é neuroprotetora dentro das doses fisiológicas. Então, a pessoa que não é hipogonádica, que não tem hipogonadismo, que não tem deficiência na produção de testosterona, quando ela começa a tomar testosterona, ela passa a ter um efeito neuroprotetor. Testo também aumenta a produção de serotonina. Então, são vários benefícios para o cérebro. E pode ser que ele também tenha esse efeito neuroprotetor, mas ainda não é comprovado, tá bom? E também, o lado negativo é que ele requer TPC. Então, você tem que fazer, depois do seu ciclo de 8 a 12 semanas, você tem que começar uma TPC, uma terapia pós-ciclo. Ou seja, você vai ter que, às vezes, tomar alguma substância para voltar a produzir espermatozoides, você vai ter que minimizar a sua perda de massa muscular, porque depois que você parar de tomar, você parar de ganhar músculo. Então, na verdade, você começa a perder o músculo que você ganhou. Por isso que muita gente, às vezes, fica fortão e depois perde tudo. Porque parou de tomar. Então, no caso, qual que é o risco aqui? O risco aqui é você, justamente, durante esse período, ficar até meio depressivo, ficar com baixa libido, o seu guerreiro não funcionar direito, pode ser que suas taxas desregulem, o seu perfil lipídico piore. Então, uma série de desvantagens, de colaterais, que não vão ser nada bons para a sua saúde, tá bom? Então, é importante ficar atento, porque isso não é um suplemento, isso é um remédio. Remédio que está sendo testado para uso em câncer e as pessoas querem utilizar para performance esportiva. Então, vai de você aí decidir se compensa ou não o risco, tá? Tem um estudo científico aqui, que eu vou deixar na descrição o link, que ele fala sobre a Testolone, síntese, caracterização pleclínica e tal. Então, bem legal o estudo. Então, ele faz uma análise bioquímica muito completa sobre essa substância. É o único SARM que tem um estudo sobre a bioquímica, assim, dele tão completa, bem legal. Só que os testes, eles foram realizados em ratos e macacos. Ou seja, por mais que os ratos e macacos, eles tenham muita semelhança aos seres humanos, ainda assim, eles não são seres humanos. Então, por mais que você tenha uma noção, quando você aplica num rato ou num macaco, você não sabe como que vai ser a reação num corpo humano. Pode ser que o nosso organismo interprete de uma forma diferente, apesar das semelhanças. Logo, não dá pra você basear os resultados no rato ou os resultados no macaco em como vai ser no uso de um homem ou de uma mulher, tá bom? Então, é importante também olhar isso. Outro ponto é estudos in vitro. In vitro também não reproduzem 100% de como vai ser o uso em seres humanos. In vitro dá uma noção, mas não é 100% certeiro. Tem outro estudo também, que eu vou deixar aqui na descrição, que foi realizado em ratos também. Comprovou um efeito neuroprotetor nos ratos. Então, a gente não sabe se também ocasiona isso nos seres humanos. Provavelmente sim, mas não é 100% certeza. E isso se tornou um resultado animador pra luta contra o Alzheimer. Então, talvez a Testolone daqui uns anos comece a ser utilizada como coadjuvante no tratamento de pessoas com mal de Alzheimer, tá? Porque Alzheimer é o quê? É uma neurodegeneração. Então, se a Testolone tem um efeito neuroprotetor, pode ajudar nessa neurodegeneração. E isso faz com que a pessoa tenha mais qualidade de vida e passe assim a ter mais longevidade também, tá bom? Então, a Testolone, ela é empolgante no ponto de vista medicinal, né? Pode ser usado no câncer, talvez, pode ser usado no problema de Alzheimer, mas ainda não é certeza. Ainda precisa de mais estudos, ainda precisa de mais análises, precisa de mais testes, passar por fase 1, fase 2, fase 3, fazer estudo duplo cego com os seres humanos, enfim, ainda vai um tempo. Mas, de toda forma, não é uso seguro para pessoas que estão buscando resultados estéticos ou de performance nos esportes, tá bom? Então, eu não usaria, não recomendo, mas você é livre. É importante você ter esse conhecimento para você não usar de forma inocente, né? Ah, alguém me deu, eu estou tomando porque falou que é um suplemento. Não, não é um suplemento, é um remédio. Você escolhe se você quer arcar com a consequência ou não. Fica a seu critério, você é livre, mas é importante você ter noção dessas informações. Combinado? É isso então, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, comente abaixo e qualquer dúvida é só mandar mensagem. Te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.